Olá! Agora que você já assistiu ao vídeo 1 e já sabe como funciona o QEDU Gestão, imagino que esteja ansioso para começar a inserir dados adicionais na plataforma para que possa basear suas políticas educacionais em informações atualizadas. E para te explicar como fazer essas inserções de novos dados, criamos este tutorial. Siga os passos e veja como é fácil! Antes de começarmos o passo a passo, nós queremos te lembrar que para inserir os novos dados captados, você deve primeiro preencher um formulário indicando quais são essas informações e como elas devem ser visualizadas. Em seguida, o formulário criará uma planilha modelo para inserir esses novos dados. É necessário subir esse mesmo modelo na plataforma com todas as informações preenchidas. Vamos começar? Primeiro, você precisa ir ao menu que está à esquerda da tela e clicar na aba Planilhas. Em seguida, clique em Adicionar Novo. É no passo 1 que você insere um título para os seus dados. Caso ache necessário, descreva sobre o que significa esse formulário no passo 2. No passo 3, o projeto do qual faz parte estará selecionado. E o passo 4 possibilita deixar os dados públicos ou privados. No passo 5, você insere o título do objeto em Análise. É possível indicar o nome relacionado ao que será analisado. Como por exemplo, se a análise for de Municípios, pode-se colocar o nome Município. No 5.1, você pode definir, caso veja necessidade, como a unidade em Análise pode ser agrupada. Posteriormente, será possível filtrar as unidades em Análise através desses grupos. Já o passo 6 diz respeito aos títulos dos dados que estarão contidos na planilha e que poderão ser selecionados no topo da tela de acordo com a informação desejada. Em Recorte Padrão, no passo 7, é possível deixar o título como geral ou modificá-lo. Isso irá corresponder à coluna com os valores totais daquele conjunto de dados. Os passos 7.1 e 7.2 devem ser definidos de acordo com quais recortes deverão ser aplicados aos dados. Primeiro, o nome geral e depois os filtros. Já estamos quase terminando. Agora, basta clicar em Publicar no topo da página para gerar uma planilha modelo. Após clicar no passo 8, a planilha já estará disponível para download. Caso esteja apenas atualizando alguns dados, é necessário clicar em Atualizar. É no passo 9 que você adiciona o arquivo de acordo com o modelo criado ao preencher as informações. Ah, e o formato deve ser com extensão CSV. Pronto! Agora basta clicar em Atualizar para os dados aparecerem de forma intuitiva na planilha. E para conhecer mais sobre o QDU Gestão, acesse e assista ao terceiro vídeo do nosso tutorial. Use dados. Transforme a educação.